Gabriel escreveu a palavra Amazonas muitas vezes, uma após a outra, formando uma sequência. A letra 33 que Gabriel escreveu foi... Aí você, meu Deus, matemática não é de Deus, eu não sei pra que cair isso. Galera, o que você não sabe é que existe um método pra resolver essas questões que muita gente tá usando e você não sabe. Então vamos aprender. A partir de agora, você vai usar um método. Primeira coisa, sempre que for resolver uma questão, você vai usar o método dos 50. Que é sublinhar para interpretar. Então vem comigo, ó. Gabriel escreveu a palavra Amazonas muitas vezes, uma após a outra, formando uma sequência. Amazonas, Amazonas, Amazonas e assim por diante. A letra 33 que Gabriel escreveu foi... Cara, repara, vamos sublinhar. Ah, eu não interpretei. Calma, você sublinha e depois volta. Pessoal, o que você vê aqui? Você vê que tem um ciclo nessa sequência. Então, esse é um problema de ciclos, tá? Que nós chamamos de sequência de ciclos. E olha só, esse tipo de problema é FGV-AMA, tá bom? Então o método dos 50 eu interpretei. Agora, como é que eu sei o que eu vou usar para resolver, Renato? Aí você tem que usar a técnica R. O que é a técnica R? Estudar, revisar e exercitar, tá bom? Aqui você aprende a maneira correta de estudar e como resolver, como aceite usar. O que a gente ensina para os nossos alunos no grupo dos 5% com a técnica R? A gente ensina eles que você, para a questão de ciclo, você encontra o tamanho do ciclo, encontra o tamanho do ciclo, já vou ensinar isso, e divide, e divide, divide, né? O tamanho do ciclo, divide e olha para o resto, divide e olha para o resto, tá bom? É isso que você tem que fazer, olha para o resto. Simples assim. Como assim, Renato, encontrar o tamanho do ciclo? Vamos lá. O ciclo está aqui, Amazonas está se repetindo. Eu vou encontrar o tamanho, como? Numerando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, está se repetindo de 8 em 8, numerei. Agora, eu vou dividir. Dividir por quem? Pela posição que eu quero, eu não quero a 333. Então, eu vou pegar 333 e vou dividir por 8, ok? O resto vai me mostrar a resposta, tá legal? 33 vai dar 4, 4 vezes 8, 32, aqui sobra 1. 13 vai dar 1, né? 1 vezes 8 é 8, para 13, vai na mão, 9, 10, 11, 12, 13, 5, o resto 5, tá? O resto é o que eu me mostro. Cara, qual foi o resto? 5. Então, eu vou ver qual letra ali do ciclo está com o número 5. Qual letra que está? É a letra O, então o gabarito é a letra C, beleza? Acabou, simples assim. Aqui está o nosso curso para PEMERG, dobradinha, matemática e português. Matéria mais importante. Você já viu o português da FGV? Já escutou falar? Então, precisa, né? Matemática também não fica para trás. O que você vai ter no nosso curso? Você vai ter um curso de matemática básica. Sério, a gente vai te dar toda a base. Sério, é... Ah, eu estou mó tempão sem estudar, Renato. Não tem problema, até melhor. Porque a gente vai te dar a base, vai te ensinar somar, subtrair, multiplicar, dividir tudo com o método MPP. Depois a gente vai para o módulo de matemática da PEMERG, com todos os conteúdos. E aí você vai ter o curso de português para a PEMERG com o Arnaldo. Ah, se eu tiver dúvida, você tem o suporte ao aluno para tirar dúvida de aulas e questões. E tem 5 bônus que nós preparamos. O primeiro bônus é o cronograma PEMERG. Você vai ter um cronograma de estudos, uma rota de estudos dentro do próprio curso. Você vai ver, dia 1 estuda essa aula, dia 2 estuda essa, te levando do básico até o mais avançado. O bônus 2, você tem uma lista de reforço ao final de cada módulo para fazer umas questões. Tem um e-book de matemática para a PEMERG para você fazer, baixar. E ainda tem, deixa eu sair daqui, Ainda tem um curso de exercício de matemática da FGV, que é o que eu falei para vocês estudarem, e um curso de exercício de português da FGV. Tudo isso, passo a passo, para você sair do zero e detonar. Você não vai fazer, seguindo o nosso cronograma, você não vai, só se você for louco, louca. Você não vai pegar e já vai começar no curso de exercício. Você vai começar lá da base, vai seguir o cronograma e vai ter o resultado. Beleza? Ah, mas quanto vai custar isso tudo? Galera, custo não é custo. Esse é um investimento. Te garanto que vai ser muito menos do que aquele combo que você sai aí na tua entrada. Se você somar isso tudo aqui, todos esses valores, o seu investimento seria de 1.883. Meu Deus! Mas calma, coração, calma. Se você comprar hoje, vai estar com mega desconto de 1.883 por apenas 12 de R$33,76 no cartão de crédito. Esse é o valor no cartão de crédito. Beleza? Esse é o valor no cartão de crédito. E se você pagar à vista, tem mais um descontinho se você pagar à vista. Se você pagar à vista, o seu valor vai para R$327. R$327,327 à vista no Pix e no cartão de crédito, tá? Pix e cartão em uma vez. Beleza? Agora é com você. O link está aqui na descrição. O Júnior está colocando aí também no chat. Se você tiver qualquer dúvida e quiser falar com alguém da minha equipe, pode falar com o Júnior, tá? No WhatsApp. Está passando o WhatsApp dele aqui embaixo. Pode falar com ele. Vai ser um prazer ter você para a gente ir do básico ao avançado na prova da PMERG. Dá tempo? Dá tempo até para a gente fazer do básico ao avançado, fazer muitos exercícios. Eu estou te aguardando. Valeu? Família, estou ficando por aqui. Obrigado a todos pela participação. Foi um prazer. Espero ter ajudado vocês aí. Vamos com vamos para cima deles, sem deixar o menino me gojei. Breno, professor, eu tenho uma dúvida. Se eu entender a base das contas tudo, porém não dá aí uma coisa que eu não sei. Tipo, caí para a conta dias, meses e eu não sabia o que faço. Cara, Breno, vou ser sério, eu não entendi nem essa pergunta, cara. Não entendi mesmo essa pergunta. Reformula aí, cara. Não entendi mesmo. Beleza? Tenho uma dúvida. Se eu entender a base das contas tudo, tá? Aprender a fazer conta. Porém, no dia caiu uma coisa que eu não sei. Tipo, caí para a conta dias, meses e etc, eu não sabia. No curso a gente ensina, tá? A gente ensina tudo que tu precisa para a prova. No curso. Beleza? Qual a plataforma que vocês usam? A nossa própria, tá? A gente tem a plataforma própria. Show de bola, o método de pagamento é seguro. Tem tudo mais. Beleza? Show de bola, família. Estou ficando por aqui. Vai ser um prazer ter você lá comigo. E você que já é aluno, meu irmão, mete as caras agora. Segue isso que eu te falei que vai ser sucesso. Grande beijo. Estou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu! Tchau!